Quem entra na região central de Santa Maria pela avenida Maurício Sirotsky Sobrinho encontra uma cena inusitada. Num trecho entre o viaduto do Novo Shopping e a avenida Presidente Vargas, os motoristas se deparam com dois tipos de pavimento. Na parte central da avenida é asfalto. Na lateral, a pista ainda é de paralelepípedo. O problema ocorreu durante as obras de pavimentação ainda antes da pandemia, em que só uma parte da avenida acabou sendo asfaltada, mas não havia verba para concluir o restante do trabalho. Com isso, ficou um desnível entre o asfalto e os paralelepípedos, o que exige atenção principalmente de quem anda de moto. Questionada, a Prefeitura de Santa Maria esclarece que, neste momento, não tem previsão de colocação de uma cobertura de asfalto sobre o pavimento de paralelepípedo. O Executivo alega que, se respeitadas as normas de trafegabilidade, não há risco de acidentes nesse trecho da avenida.